Onde você está? A gente vai ver a chegada agora, mas não é eu de novo! Então vamos lá? Vamos! Agora, gente, eu quero saber logo de frente, a gente só viu um som! Enorme! Vamos ver mais decoração aqui, não vamos? Então vamos lá, vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ei! Tchau, tchau! Ela ganhou um pouquinho! Tchau, tchau! 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 Amém. 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 É 2019 e estamos nos aproximando de uma data mais do que especial. Alguém sabe qual é? Sim, claro, o Natal. Mas vocês já pararam para pensar o que significa o Natal? Talvez o Natal tenha um significado para cada um de nós. Para muitos, é uma época de comida farta. Para outros, de uma linda decoração. De muitos presentes, por que não? E claro, do nosso bom velhinho. Mas, por bem, não podemos esquecer que o Natal representa fraternidade, amizade e estar perto de quem a gente ama. Não é mesmo? Pensando bem, é possível que o Natal não tenha um único significado. Talvez o Natal seja um pouco de tudo isso junto. E com essa grande celebração se aproximando, a gente começa a se preparar, inclusive o Papai Noel. Afinal, ele tem muito trabalho pela frente e muitas casas para visitar. Mas, nesse ano, algo muito estranho aconteceu. A fábrica do Papai Noel simplesmente parou de funcionar. Parece que o espírito natalino se apagou. E se nada for feito, o Natal pode não acontecer. Mas, o que aconteceu? Será que houve algum problema? Já sei. Deve ser falta de energia. Hum... Ué... Aparentemente, tudo certo. Então, só pode ser um problema com as máquinas. Não é possível. Ah, já sei o que pode ser. Acho que eu tive uma ideia. E se a gente tentar ajudar, hein? Assim como esse ursinho, todo mundo adora um abraço. Não é mesmo? Vamos fazer o seguinte. Se você veio com alguém hoje, dê um abraço. Bem apertado nessa pessoa. Olha lá. Acho que tá funcionando. Vamos tentar de novo? Agora, dê um abraço em uma pessoa que você não conhece. Quem não conhece você, vai abraçar você também. Agora, vamos todos dar as mãos e dizer bem alto. Feliz Natal! Ah, sim. Vamos mais uma vez dizer juntos. Vamos lá. Um... Dois... Três... Feliz Natal! Muito bem! Todos vocês ajudaram a rescatar o verdadeiro espírito do Natal. Agora, com toda a produção em ordem e a fábrica funcionando a todo vapor, o bom velhinho tem que se apressar, pois ele preparou mais uma surpresa pra vocês. E aí Só que... Olha, lá vai ele, voando no seu trenó. E por onde passa, ele vai deixando vários presentes. 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Natal! 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 5, 4, 3, 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 1, Feliz Natal!